O crente ele tem que dormir tranquilo como diz a Bíblia, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, agora a riqueza do ímpio não o deixa dormir, não, é um vigia e um cachorro poçante para lhe guardar, mas o crente ele deita e diz como diz o Salmo de número 4, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança, a insônia vai embora, o pavor da noite não se aproxima, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.